Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui um mix, temos várias raspadinhas hoje para raspar. Temos aqui a Rapa 200, temos Boa Páscoa, temos a nova raspadinha de verão, temos Ouro e Prata, a Grande Sorte, a Aranha da Sorte e temos a 20 vezes, ok pessoal? Vamos começar aqui para ver o que a sorte nos reserva para hoje. Essas são todas as raspadinhas que tem de 2 euros e vamos ver se a gente tem alguma sorte. Vamos começar com essa Rapa 200, que consiste, a gente tem duas oportunidades. Aqui, raspar na área bônus e ver se tem um escrito rápido, se tiver a gente ganha de imediato 20 euros. Ou aqui embaixo, ver se tem esse símbolo do euro aqui, ok pessoal? Bora raspar aqui então, área bônus. Pronto, está 100 bônus. E agora vamos procurar aquele símbolo do euro. Não, não tem, não tem. Espera um minutinho. Vamos ver se a gente consegue aqui, Rapa, desculpa lá a demora pessoal que está valendo aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui aquele símbolo do euro. Não, não tem, 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 não tem. Temos o globo, temos aqui o carro, temos o símbolo do euro. Temos ali um prêmiozinho pessoal. Na primeira dessas espadinhas temos a flecha, a seta, que seja, a chave. Temos o que mais aqui? Temos o atleta, cuidado para não raspão, tá? Temos o atleta, depois temos aqui um 10 euro. Esses símbolos são bem, bem esquisitos. Mas já saiu 2 euro, que é importante já ser o 2 euro ali. Então já não é 2 euro. Temos o tubarão, temos o tubarão. Olha pessoal, já saiu aqui 2 euro aqui no carro. Já saiu 2 euro aqui também, em cima no foguetão. Temos o cofre ali com 20. Depois temos o diamante com mais 2 euro. Depois temos aqui o baú com 40 euro. E o nosso prêmio nessa raspadinha é de, para abrir bem o vídeo, já não são 2 euro, é de 5 euros. Portanto, desaprime bem o vídeo com 5 euros. Essa raspadinha tem 5 euros. Vamos agora partir para a boa páscoa, que consiste em a gente raspar aqui a área do jogo. E ver se a gente encontra o ovinho da páscoa, ok pessoal? Então bora lá. Aqui não, aqui também não. Temos o ovinho da páscoa, pessoal. Depois temos aqui a árvore com 10. Depois temos aqui a abelha novamente. Depois temos aqui a amêndoa. Fala amêndoa, fala velã. Borboleta. Outra amêndoa. Temos o pinta. Temos aqui o laço. Depois temos embaixo a borboleta, novamente. Borboleta com 1.000, borboleta com 20.000. E por último temos o sol com 500. Segunda raspadinha, segundo prêmio. Onde é que está o código aqui? Está aqui, vamos raspar o código para facilitar. Esse será um prêmio de 2 euros. Portanto, segunda raspadinha, segundo prêmio. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Agora vamos aqui, pessoal, com essa nova raspadinha nova de verão. Que é quase igual a raspadinha de Páscoa, né pessoal? Da Boa Páscoa. Parece que só mudaram o nome. Vamos embora ver aqui então. Essa consiste em a gente achar o sol, pessoal. Temos que achar esse solzinho aqui, ó. Que acharmos. Vamos ver. Não, não. Embaixo também não. Um coquiro. Aqui também não. É o óculos. Aqui é o cão. Nós temos aqui a casa. Nós temos um livro. Nós temos aqui essa qualquer coisa. Nós temos um gato. Um gato, um cão. Parecendo o símbolo da raspadinha passada, que também não. E aqui as moedas também não. Portanto, essa raspadinha de verão, sem prêmio, fica pra lá. Vamos agora partir pra ouro e prata. Que consiste... A gente tem oito, dez símbolos pra raspar. E precisamos encontrar um saquinho de dinheiro. Aqui, pessoal. Vamos ver se a gente encontra aqui um saquinho de dinheiro. Nós temos o carro de mão. A barra de ouro. O trevo. A mala. A picareta. O pote de ouro. Outro carro de mão. O... O cofre, que parece um baú. A pérola e a carteira. Portanto, pessoal, essa raspadinha não tem prêmio. Vamos agora partir pra grande sorte. Que consiste a gente raspar aqui o número da sorte. E depois encontrá-lo aqui nos nossos números. E o número da sorte dessa é o vinte e sete. A raspadinha é a vinte. E vamos ver o que a gente tem aqui. Temos o vinte e seis. Temos o dezesseis. Temos o trinta. Temos o vinte. Do outro lado, temos o quatorze. O dezessete. O vinte e três. E por último, o quinze. Portanto, a raspadinha sem prêmio. Essa é grande sorte. Bora partir agora pra... Aranha da sorte. Que temos também mais dez oportunidades. Temos que encontrar ou a telha ou a aranha. Ok, pessoal? Vambora ver aqui. A gente encontra alguma coisa aqui. Temos aqui as moedas. Temos o sol. Depois temos aqui o banco. A flor. A flor. Outra flor. A escova. A escova. A árvore. O livro. A escova. A escova. Números da sorte. Números da sorte. Onze e vinte e quatro. E os nossos números são. Vinte e sete. O doze. Ou encontrar o multiplicador, né, pessoal? Que também são vinte vezes. Multiplica. Vinte e cinco. Não. Onze, doze. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Quinze. Quatorze. Dezesseis. Dezenove. Dezoito. Vinte e dois. E por último. Vinte e nove. Portanto, pessoal. Raspadinha sem prêmio. Esse foi um mix de raspadinha. Com a vinte vezes. A ouro e prata. Raspadinha de verão. Grande sorte. Aranha da sorte. Boa páscoa. E rápido duzentos. Ou seja, sete raspadinhas. Gastamos quatorze euros. Recuperamos sete. Ficamos no prejuízo de sete. Ou seja, cinquenta por cento. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.